Ouvir Pedi pra tocar outra vez a canção Parecia o diário total História real da minha vida Será que quem faz a história é a canção Sente a dor de uma desilusão E tenta encontrar, assim como eu Seu amor, sua grande paixão Essa canção vai me ajudar a encontrar Minha paixão, na rádio vou anunciar E meu grande amor vou encontrar Essa canção vai me ajudar a encontrar Minha paixão, na rádio vou anunciar E meu grande amor vou encontrar Banda! Calypso! Minha paixão, na rádio Alguém que jurou que essa linda canção É seu caso de amor, sua história Minha paixão, na rádio Pedi pra falar com esse alguém que jurou Era o meu grande amor, expliquei Mas seu telefone não puderam dar Será que quem faz a história é a canção Sente a dor de uma desilusão E tenta encontrar, assim como eu Seu amor, sua grande paixão Essa canção vai me ajudar a encontrar Minha paixão, na rádio vou anunciar E meu grande amor vou encontrar Essa canção vai me ajudar a encontrar Minha paixão, na rádio vou anunciar E meu grande amor vou encontrar Essa canção vai me ajudar a encontrar Minha paixão, na rádio vou anunciar E meu grande amor vou encontrar Essa canção vai me ajudar a encontrar Minha paixão, na rádio vou anunciar Minha paixão, na rádio vou receber Amém